Você já se sentiu inseguro com relação à sua carreira ou já sentiu falta de um conselho de um especialista para os seus negócios? Pois saiba que você não está sozinho. Existem muitas pessoas e muitas empresas que sofrem com essa mesma angústia. Se esse é o seu caso, vem cá, chega mais pertinho, porque esse episódio é pra você. Pra falar sobre esse assunto, a minha convidada de hoje é a Cristiane Barata Burigo, mentora de negócios e carreira. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação, que já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. Dona Cris Barata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maga. Prazer estar aqui, bater um papo hoje sobre carreira. E vai render, né? Porque a tua formação inicial é completamente diferente, a da área da tecnologia da informação. Como é que você vem parar nessa carreira de mentora de negócios e carreira? Então, realmente a minha formação é tecnologia da informação, tive uma carreira aí com várias empresas e posições dentro dessa área. Até que nos meus 47 anos, eu resolvi fazer aquilo que eu não aconselho ninguém a fazer. Que é o quê? Que eu chutei o balde. Aí depois teve que buscar o balde. Depois eu tive que ir lá buscar, né? Então eu chutei o balde, disse, ai, não quero mais, não quero mais, tô cansada, quero trocar. E aí, nessa, resolvi sair. E tive dois momentos importantes a partir da minha saída. Ou três até, né? Primeiro, eu achei que ia ser super fácil, né? Tinha uma rede de relacionamento enorme e tava me sentindo super bem profissionalmente. Dizia que tava no auge da minha carreira naquele momento. E aí, fiz essa troca, saí, comecei a ligar pras pessoas e as pessoas me pediram um currículo. Ligando pra pessoas que me conheciam, né? Ah, encaminho teu currículo, encaminho teu currículo. Assim, gente do céu, como assim? Eu não tenho um currículo. Mas vai ser fácil. É só montar, né? É só montar um currículo. Entrei lá, básico, né? Entrei no Word, peguei lá um modelo pronto do currículo e travei. Travei. Escrevi o meu nome, escrevi a minha formação, escrevi um ou dois cursos e travei. Eu não sabia escrever um currículo. Cris. Eu não tinha ideia da minha história. Você sabia tudo que tinha feito, mas não conseguia colocar no papel isso. Sabia, sabia dos cursos, sabia das posições que eu tinha ocupado. Mas ali, a colocar no papel e falar de resultados, falar do que realmente faria sentido pra uma outra pessoa ler daquela história, eu não conseguia fazê-lo. E aí, Cris? Foi procurar ajuda. Fui buscar um profissional que me ajudasse a escrever. E fui com isso. Me ajuda a escrever o currículo. Fui com pastinha, com diplomas, com histórias e tal. Cheguei lá. Porque o material tu tinha, né? O material tinha, né? Cheguei lá, por incrível que pareça, foi uma... Já era uma... Acho que tem um ponto bem importante aqui, né? Que eu peguei uma pessoa que era bem mais velha. Tinha muita experiência. E aí, ele começou a me fazer uma série de perguntas. Perguntas ligadas à vida, ao que eu gostaria, aos meus sonhos. Praticamente uma sessão de terapia. E aí, eu não sabia responder nada. Então, para, né? Vamos parar e vamos fazer esse negócio direito. Então, dei uma desacelerada naquele momento de transição. Fui entender, fui escrever o meu currículo e espalhei o meu currículo. E foi ótimo. Ótimo. Rapidamente eu consegui, usando a minha rede de relacionamento, rapidamente consegui algumas oportunidades. E dessas oportunidades, uma delas eu escolhi. Decidi e fui ser executiva nesta empresa. E aí, para a minha surpresa, 17 dias depois eu fui mandada embora. Cris. Então, eu levei um susto, né? Da mesma forma como tu está agora. Eu levei um susto. Levei não só um susto, um choque. Eu tive medo, eu tive vergonha. Eu não sabia mais como que eu ia contar isso para as pessoas. Porque tem um tabu, né? Ah, fui demitido e... Principalmente quando a gente não entende direito o que aconteceu. E daí eu comecei a ver que eu tinha, depois de um processo de seleção meu, eu tinha feito mais erros. Então, eu comecei a identificar os meus problemas, né? Na seleção, nas escolhas. E aí, bom, ok. Vamos então para um segundo... E isso você tinha 47 anos. 47 anos. E aí, eu fui para um segundo momento que foi através de empresas, realmente, de hunting, né? De seleção. De head hunting, né? Que escolhe pessoas no mercado e tal. E aí, eu levei outro choque. Porque daí não vem nem resposta. Eles olham a tua idade. Tu já te acha... Consideram velho. Então, tu já está muito além da tua idade, essa vaga não é para ti, essa vaga... Tu tem muita experiência para cá, ou o teu valor está muito alto. Como é que tu está buscando uma vaga para diretor, se tu já chegou a presidente? Eu disse, mas, gente, como assim? Eu quero trabalhar. Então, começou a ter choque de uma série de realidades que, realmente, eu não tinha a mínima ideia do que acontecia. Neste movimento, eu comecei a ver que... Eu comecei a olhar para o lado e comecei a ver que não era só eu. Comecei a encontrar outras pessoas que estavam na mesma situação que a minha e, muitas vezes, mais tempo, inclusive, do que eu. Saúde. Desculpa. Então, assim, tinha mais tempo do que eu, também, nesse processo, né? Sendo entrevistada por pessoas muito jovens que tinham uma certa dificuldade de entendimento da forma da minha carreira, né? Cheguei numa das entrevistas e a pessoa disse, mas eu não entendo o teu currículo. Mas o que tu não entende do meu currículo, né? Então, assim, eu tinha sido dona das minhas... Eu tive várias empresas, eu tinha sido sócia e gestora das minhas empresas e depois fui ser executiva. Então, eu fiz um caminho, também, já inverso naquele momento, né? E eu não conseguia passar isso para frente, tá? Então, neste movimento, eu acabei sendo convidada, e aí vem para a tua pergunta inicial, né? Eu acabei sendo convidada pela empresa que eu havia contratado para me apoiar nessa recolocação. Olha! Ela me demitiu, também, ela cancelou o contrato, então, foi num curto espaço de tempo, eu fui demitida duas vezes. E aí, ela me convidou, então, para ser sócia da empresa dela, que, na realidade, não tinha empresa. Não tinha um CNPJ, não tinha uma empresa estruturada. Era uma pessoa que já atuava há oito anos no mercado, como coach, tá? Fazia um trabalho já belíssimo, mas ela não tinha uma empresa estruturada, ela não tinha um negócio dela estruturado. E o motivo que ela cancelou o nosso contrato, o projeto, foi porque a resposta dela para mim foi, tu fica mais tempo tentando resolver o meu negócio do que olhar para ti. E eu estou te convidando. Tu já estava trabalhando sem... E aí, eu disse, daí ela me convidou, nós estávamos numa Starbucks em São Paulo, quando ela me fez o convite, eu aceitei, na hora, fizemos um acordo num guardanapo. Mentira, Cris! É. E assim, eu entrei nessa universo, né? Então, estruturei a minha empresa, estruturei a empresa dela, começamos a trabalhar juntas. Durante um ano, era o tempo para que eu visse, né? Se era realmente isso que eu queria fazer, se realmente era... Eu fiz um test drive desse processo, né? E que é uma coisa interessante, porque poucas pessoas entendem que também é possível fazer um test drive na carreira. Né? O mínimo produto viável, né? O MVP, né? Que é possível fazer isso com a carreira também. E eu fiz isso durante um ano. Ao termo de um ano, eu estava apaixonada pelo que eu estava fazendo. Eu me descobri que eu já fazia isso há muitos anos. Só não estava... Mas não era estruturado, não sabia o que era, não tinha me produtizado. Certo? Que é o termo que eu uso muito. É importante a gente produtizar, né? Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, né? E que sabe fazer. Porque acaba... E aí fui, obviamente, fui estudar, fui aprender, fui me apropriar mais, tá? Tive muito medo no início. Muito medo. Não só neste um ano, mas quando eu resolvi fazer voo solo. Tive muito medo. E ofereceu serviço propriamente, né, Cris? É, muita insegurança, né? Tinha insegurança. Eu disse assim, gente... Tanto que eu criei uma estratégia naquele momento, pouco... Pouco não, muito por insegurança, que era... Eu não vou usar a minha rede de relacionamento. Eu vou construir uma rede nova. E foi o que eu fiz. Eu construí uma rede nova neste processo de mentoria, de aconselhamento, tá? E fui cada vez me apropriando mais nessa área. E dentro deste produtização, ou dentro desse olhar, eu comecei a ver, a trabalhar com as pessoas 50 a mais. Eu ia te perguntar. Antes de a gente chegar nesse ponto que é importante, eu queria que tu explicasse para quem nos ouve, para quem nos assiste, no que que consiste especificamente o teu trabalho. Tá bom. Meu trabalho é mentoria de carreiras e negócios. Então, eu normalmente pego empresas. Quando é de negócios, eu já pego empresas, às vezes, estruturadas, que já estão em pleno funcionamento, e que precisam... E que são com alguma dificuldade. Então, precisam de um boom comercial, de um novo projeto, de inovação, de uma gestão ágil dentro da empresa, de lideranças, gestão de lideranças. Então, assim, é uma mentoria para os donos da empresa, para que eles possam ir para próximas etapas de construção. Você vai identificar aquilo que está faltando? Vai extrair o que eles já têm, mas não sabem? É algo nesse sentido. Isso. Eu vou acompanhar. Eu sempre brinco com meus clientes, que eu digo assim, eu pergunto para o dono da empresa se ele está querendo um chefe. porque eu vou entrar lá para ser chefe. Então, não é uma consultoria, porque eu boto a mão na massa, eu entro junto na empresa, eu acabo ocupando, às vezes, até alguma cadeira, que a gente chama de gestão... Dá um exemplo para a gente. Gestão interina. Eu assumo uma gestão dentro da empresa. Entendi. Ou uma gestão comercial, ou uma gestão financeira, ou uma gestão de tecnologia. Do qual tu já tem... Que eu já tenho... Aí eu tenho bagagem. O resto sou metida. Então, eu assumo do lado, fico lado a lado com o empresário, com o executivo, e vou trabalhar as lideranças. É importante aqui pensar que quem está no topo da pirâmide, na liderança, na diretoria, eles têm desafios enormes de condução da sua empresa, dúvidas, e que muitas vezes não tem com quem trocar ideias. É realmente uma troca de ideias. É uma cocriação de alguma coisa que tu tens que ter com quem dividir. Então, eu acabo fazendo esse trabalho com empresas, onde eu ocupo, muitas vezes, algumas posições durante um período de tempo. A gestão interina, ela é uma posição executiva dentro da empresa, de direção, mas por tempo determinado. Então, assim, eu vou estar lá até que a gente organize a casa, e aí entre algum profissional, etc., especializado para aquela posição. ou transição da empresa. A empresa está abrindo uma unidade industrial, ou a empresa está precisando tomar algumas atitudes mais críticas para o negócio, e aí eu entro junto com a empresa, com o empresário, para fazer isso. Esse é um lado empresa. Isso. E agora? E tem o lado carreira. O lado carreira tem duas situações. tem a carreira de um executivo, que, da mesma forma, o executivo, muitas vezes, não pode trocar ideias das suas angústias, dos seus medos, dos seus desafios, com a equipe interna da empresa. Então, eu não atendo a empresa, eu atendo o executivo, e aí trabalho com esse executivo, fazendo da mesma forma, só que, obviamente, eu não sou interina, eu só estou sendo uma pessoa que escuta a situação, escuta muito bem a situação, questiona, questionadora, questionadora, e que permite deixar com que o executivo fale, e a gente tem uma troca de ideias com propriedade. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é quem está em transição de carreira. Que é na faixa dos 50+. É, que esse é o meu foco. Não necessariamente. Não, porque a transição de carreira pode ocorrer em vários momentos. Tu pode estar com, sei lá, 30 anos e estar insatisfeito com a tua carreira. Cris, antes de a gente entrar de novo nisso, as pessoas têm vergonha de mudar de carreira? Tem medo. Eu acho que, às vezes, vergonha, dependendo da história. Porque fica, né, pode ter gente que, ah, poxa, né, cheguei até aqui, vou mudar, vai parecer que não deu certo e tal. Tem esse sentimento? Eu acho que tem. Eu acho que tem o sentimento de que não deu certo, tem o sentimento, às vezes, a vergonha não é, é a vergonha com a família, né? Não estou dando certo e quero mudar. Não gosto do que eu faço e quero mudar. E aí vem o medo de todo o contexto familiar, né? O medo, às vezes, não é só da pessoa. Às vezes, muitas das vezes, a família é fundamental para permitir, tu tem que te sentir, né, que a família está te apoiando, tu busca este apoio, tá? Então, às vezes, quando a família não consegue entender, sim, tem vergonha, tem medos, tem angústia, tem uma série de sentimentos. E uma grande questão é assim, nos 50+, muitas vezes, tu esperou que a vida tomasse a iniciativa por ti. tu já sabia que estava na hora de... tu já estava indo pensando numa aposentadoria, tu já estava de saco cheio, né? Como vamos falar assim, putz, eu não aguento mais. Já está na hora da mudança, já tem uma série de sinais te provocando para a mudança, mas tu está com medo, né? De novo, vamos voltar para o medo. Medo de perder a posição, medo de... Como é que eu vou fazer financeiramente se não der certo, né? E aí, tu não toma atitude, a tua atitude em tempo hábil, certo? E muitas vezes a empresa te tira, ou te manda embora, ou tu vai te aposentar, e aí é uma nova etapa, tá? Então, tem várias coisas que acontecem nesse 50+, que eu acho, né? E aí, dependendo da forma como isso acontece, ou seja, a empresa te mandou embora, e aí tu leva um choque, tu entra para o mercado e tu te depara com o que eu me deparei há anos atrás, né? Então, eu me deparei com isso há 10 anos atrás, eu estou com 58 agora, então, há 10, 11 anos atrás, eu me deparei com essa situação. E hoje ainda acontece isso, tá? Então, tu tens, tu te vê como uma pessoa super produtiva, com vontade de trabalhar, na maior parte das vezes, precisando trabalhar, porque os filhos são pequenos, né? Tem muita gente hoje de 50, 47, 50 e poucos anos com filhos pequenos. Tiveram filhos mais tarde, né? Tiveram filhos mais tarde e que precisam manter, tem aí um custo de vida a ser mantido, né? Para estruturar. Então, assim, não é só porque eu quero trabalhar, mas eu preciso trabalhar. E quando eu vou para o mercado, eu tenho essa dificuldade, dificuldade de conseguir uma vaga em função da idade. E aí vem várias objeções para tudo isso, né? Não vou contratar porque essa pessoa não entende de tecnologia, porque ela tem dificuldade de aprender desse novo universo. Então, vem uma série de objeções, tá? E se eu estou inseguro, né? Com tudo que está acontecendo, e óbvio que a gente vai ficando, vem a questão, aí, nossa, não consigo fazer, não consigo entrar e eu vou entrando num processo de... E a pessoa trava. De ansiedade, de depressão, né? Eu começo a ficar cada vez... Em vez de eu ir para o campo, como eu digo, né? Ir a campo para conseguir as coisas e tal, eu vou ficando cada vez mais inclusa dentro de casa, eu vou me fechando. Então, neste momento, quando a pessoa chega comigo dessa forma, primeiro tem que fazer todo um resgate da autoestima dela, certo? Resgate do conhecimento dela. Fazer ela lembrar que é capaz. Fazer, lembrar, né? Lembrar do caminho, da jornada que ela fez até então, tá? E entender quais foram os aprendizados ao longo dessa jornada, né? Que eu digo sempre que é ressignificar a história para que a gente possa ir para uma próxima etapa. Essa próxima etapa pode ser uma recolocação, sim, tá? Pode ser que ela realmente vá para uma vaga e vá ter oportunidade, só que, Maga, tem uma coisa importantíssima. É assim, existe um gráfico que é de empregabilidade e de permanência. Muitas pessoas de 50 anos, elas ficaram muitos anos na mesma empresa. É, tem esse perfil, né? Tem esse perfil, ainda hoje, né? Tem. Isso vai mudar, porque a turma mais jovem hoje não tem esse... Apego. Esse apego e esse perfil de permanência. Mas hoje, quem tem aí a faixa dos seus 50, 55 anos, normalmente trabalhou em poucas empresas ao longo da sua história, e mesmo que ele quisesse entrar numa nova empresa e ficar mais tempo, a permanência dele por uma questão de idade natural não será. Entendeu? Então, ele vai ficar o quê? Mais 10 ou 15 anos dentro de uma empresa. Então, ele precisa... E a vida dele vai além desses 15 anos. Então, o que eu coloco é sobre longevidade profissional e autonomia profissional. Então, quando ele entra num processo de transição de carreira aos 50 anos, o olhar dele precisa da pessoa, precisa ser sobre esses dois... Aspectos. Dois aspectos. Tá? Sobre longevidade. Então, o que eu vou fazer para que eu tenha longevidade profissional, tá? E tenha autonomia, né? Autonomia que eu seja uma pessoa que gere recursos, continue gerando recursos na minha história. Lógico que, num primeiro momento, talvez esse recurso precise ser maior, por conta da história familiar, que tem filhos pequenos, etc. Mas vai ter um momento que também vai diminuir. Então, o meu ritmo diminui, a minha necessidade financeira diminui, mas eu vou continuar tendo necessidades financeiras até o final da minha vida. E não tem opção, certo? Nós não temos opção. Então, eu acho isso muito importante, assim, em todos os aspectos, quando a gente pensa em longevidade, longevidade mental, longevidade física, longevidade profissional, é parte da história. Porque como é que nós vamos ficar 20, 40 anos sem, ou 30 anos sem ter uma receita? Então, a gente precisa construir esses... E não é todos que serão donos de grandes empresas. Até porque também as empresas têm viés, né? Têm horas altos e baixos, etc. Então, a carreira, eu preciso construir uma carreira longeva. Certo. Tem alguma história de alguma pessoa, de alguma gestão que você tenha feito, que você tenha... Ixi, tenho tantas. Que você possa compartilhar com a gente? Não precisa identificar a pessoa, enfim. Mas que você possa contar para a gente um pouquinho? Eu acho que tem duas histórias que eu acho bem, assim, interessante. Uma de 50 a mais, né? Que é exatamente esse público que a gente está falando. Que ela chegou realmente com os desafios, né? Com ansiedade, com um processo já de depressão, já indo em psiquiatra, já tomando remédios, né? Com sérios problemas no seio familiar, já, né? Porque a família não achava que ela estava sendo preguiçosa, que ela não queria trabalhar e tal. E, na realidade, é porque realmente ela não estava conseguindo se adequar. E ela queria uma posição no mercado. E aí fizemos, então, essa transição. Naquele momento, o filho estava entrando na universidade. Então, ela estava, ela tinha, assim, no momento que tudo começou, ela tinha acabado de adquirir um imóvel. O filho estava entrando na universidade. Então, ela estava em verdadeiro desespero nesse processo. Então, a gente fez exatamente isso. A gente, primeiro, trabalhou, ressignificamos a história, né? Trabalhamos. Eu entro de cabeça, porque eu amo, né? Isso. Então, eu entro de cabeça em ajudar a construir caminhos, né? Então, assim, olha, com esse conhecimento tu podes fazer tal coisa, né? Então, ela era uma executiva da área de call center, né? Então, ela era uma pessoa, assim, com um conhecimento vastíssimo, um conhecimento incrível ela tinha. E estava, naquele momento, desestruturado. Então, reunimos tudo isso. Ela saiu de uma posição técnica para uma posição numa outra empresa. Depois, tá? Depois desse trabalho realizado, ela conquistou uma posição no RH, tá? Como diretora executiva de RH de uma grande empresa. Tem oito mil profissionais embaixo dela. Então, fez uma carreira de uma área que ela não tinha. Ela nunca tinha sido RH. Então, o grande desafio dela foi esse, né? Ela não imaginava que ela conseguiria estar naquela posição. Obviamente, também a mesma coisa. Foi lá, estudou, né? Se adaptou à nova realidade. Esse processo está fazendo já há dez anos. Ela foi uma das minhas primeiras clientes. Eu ia dizer, foi no comecinho, né? Isso, foi bem no começo. E, durante todo esse tempo, a gente continuou juntas. Então, eu continuei mentorando ela na posição que ela estava, tá? E na construção da empresa dela. Então, neste momento, ela está abrindo, né? A empresa dela. A própria empresa. A própria empresa. Então, assim, Então, é importante... E ela tinha quantos anos quando aconteceu isso? Cinquenta. Ela estava dentro do teu... É, estava, estava. Estava com cinquenta anos. Hoje, ela tem sessenta. Abrindo a empresa dela agora. E o que é muito legal é que, quando cai essa ficha, né? Não tem mais tempo. Não tem mais idade. Né? Que é uma coisa, assim... A gente sofre com o etarismo. Né? O etarismo é o preconceito com a idade. Tanto no começo da vida profissional quanto... Sem dúvida. No ponto intermediário, digamos assim. Sim. Em qualquer momento, né? Para começar no mercado de trabalho, precisa ter experiência. Mas você não tem experiência. Então, se... Né? Tanto que eu digo assim, ó, os RHs às vezes botam para quem está começando, né? Um currículo de super-homem. Que nem, às vezes, nenhum executivo de anos de história não consegue cumprir aquela determinação, aquele pré-requisito para quem está começando a carreira. Tá? Então, isso exige muito de todo mundo uma... Cria, né? Uma sensação de que tudo é muito rápido e que tu tem que ser especialista com 20 anos de idade, com 22, 21. Não tem como. Sabe? Tem que correr um pouco. Tem que andar. Tem que dar umas cabeçadas. Tem que ter um chefe de físico. Tem que errar, né? Tem que dar uma navegada nesse universo até ter alguns tombos para poder andar, tá? Então, no caso dela, a gente conseguiu quebrar a barreira dessa transição. Fizemos a transição de uma forma estruturada, tá? E hoje ela está abrindo a empresa dela que possivelmente vai com ela, tá? Durante muitos anos, né? Talvez vai ser além dela. A empresa será além dela. Outro caso, então, é o oposto. que é a pessoa com 21 anos saindo da universidade, tá? E quando eu conversei com ele, era uma pessoa incrível, com pouquíssima idade, já tinha produzido, né? Uma série de materiais e já tinha tentado... Já tinha colocado canal no YouTube, já tinha feito... Já estava com livro escrito. Tinha uma série de coisas incríveis, mas se formou... Uma coisa é eu estar em ambiente universitário fazendo tudo isso, produzindo. Produzindo. Outra coisa é agora, tu vai por tua conta. O que eu faço agora? Dói, né? Dói. Eu digo que a dor do crescimento não é fácil. Então, ela... Então, a gente estruturou esse olhar, né? Pra tudo. E ele... Era incrível porque ele não conectava tudo que ele tinha feito, né? Então, eu mostrei pra ele que tudo que ele fez tinha conexão. Ele tinha se formado em jornalismo. Então, inclusive, eu botei no meu... Tem no meu Instagram um post sobre o case dele, né? Então, ele... Que é o Tiago. Então, ele já tinha feito programa na rádio. aqui, né? Inclusive. Ele já tinha escrito. Ele era jornalista, formado. Tava lá. Já tinha uma série de coisas que poucas pessoas bem mais velhas não conseguiriam ter. Ou não tinham. Mas precisava conectar tudo isso. E aí, a gente, num primeiro momento, abriu um canal no YouTube de automobilismo. E que ele escrevia e que ele fazia porque era uma paixão. Então, assim, tudo estava muito próximo. Era algo natural. Era natural, né? Então, ele sabia escrever bem. Ele tinha a academia que ajudava. Ele tinha a paixão. Certo? E ele foi aprender tecnologia. Ele foi aprender todo o restante para transformar isso num negócio. Só que, junto com tudo isso, existia uma coisa nele muito interessante que era a vontade. Existia, assim, a vocação, né? Essa é a verdadeira vocação de ser padre, de ser seminarista. Então, no meio de toda a história que a gente estava construindo, dele dizia assim, eu quero ir para o seminário. Para tudo que eu quero ir para o seminário. Vai firme. Vai firme. Por quê? Percebe que quando a gente... Uma das coisas bem importantes, isso acontece com outras profissões. Às vezes, tu tenta uma, não era aquilo, tu vai para a próxima, até tu encontrar aquilo que realmente o teu olho vai brilhar, né? E que tu vai encontrar o teu propósito, vamos falar assim, né? Ele vai vir natural a resposta para ti. porque é quando tu encontra o caminho e a coisa deslancha. E ele aconteceu isso. Ele foi, começou a... Foi para o seminário, foi um momento incrível. Eu confesso que eu fiquei tão emocionada no dia que ele me trouxe. Já estava no radar. A gente já conversávamos sobre isso. E eu disse assim, olha, tu vai aprender tanta coisa lá, tu vai te aprofundar tanto, que qualquer decisão, seja na continuidade da carreira como religiosa, né? Seja retornar para o mercado de trabalho, vai ser um aprendizado ímpar. E aí a gente conecta. E aí ele ficou um tempo lá e saiu. E a gente fez exatamente isso. Vamos conectar agora tudo que tu aprendeu, né? Os valores, toda... Quem é a pessoa que saiu de lá agora? Tá? E ele, então, agora está construindo a carreira realmente como escritor, com um embasamento de conhecimento bastante aprofundado para a idade dele. E, lógico, tendo que enfrentar o mercado. Está enfrentando o mercado. O mercado é duro com as profissões, Cris? O mercado é duro, mas o mercado ensina, né? Ensina? O mercado ensina. Eu acho que se a gente está no mercado, se a gente está na vida com uma postura de aprendizado, de ser um aprendiz... De receber. De receber, né? De se aprofundar, de entender, de entendimento, né? Sobre as coisas que acontecem. Porque, olha, existe uma diferença entre conhecimento acadêmico, né? Aquele conhecimento que a gente vai lá, lê um livro, conhece e tal, né? Com a experiência que é o conhecimento aplicado. Então, tu vai, quebra a cabeça... E isso exige tempo? Isso exige tempo. Então, vai lá, vai ter as experiências, vai, né? E o aprendizado. O aprendizado não é o conhecimento nem a experiência. É quando tu ressignifica essas duas coisas. Então, assim, nossa, qual foi o meu aprendizado? O meu aprendizado se resumiu em três palavras, certo? Eu gosto de conexão, eu adoro pessoas, eu adoro conectar, eu adoro conectar projetos, né? É inspiração. Então, eu me inspiro com histórias, eu me inspiro, eu brinco que eu sou uma contadora de histórias, então, eu me inspiro com histórias, eu me inspiro com negócios, eu me inspiro com os desafios que acontecem. E tu já identificou em algum caso, seja na gestão, na mentoria de carreira ou de negócios, tu já chegou na frente daquela pessoa que te contratou, enfim, e tu identificou ali um talento que a pessoa ainda não tinha identificado? Com certeza. já descobri isso, nossa, mais de uma vez, assim, que ela tava indo num caminho e a gente reestruturou, não era ali, tá? Como também já aconteceu o oposto, totalmente, da pessoa chegar e a gente começar e tal, e assim, nossa senhora, não tô conseguindo chegar lá. O que nós vamos fazer? Nós precisamos de ajuda, né? Eu acredito muito no compartilhar, eu acredito que a gente não tem que ficar, a gente não foi educado dessa forma, a gente foi educado pra dizer assim, não conta o que tu tá pensando, né? Não vai lá e não fala pra pessoa, não mostra a tua fraqueza, certo? E eu digo exatamente o contrário, quando eu tô com problema eu vou lá, levanto a bandeira e não sei resolver isso, não. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, vamos, vamos buscar quem nos ajude, tá? Mas sim, a gente já fez algumas transformações de carreira, tá? Tem outra história muito bacana, ela era uma executiva da área financeira, tá? E também espírita. E ela, dentro do espiritismo, o que ela gostava era de palestras, era de ajudar as pessoas, era de estar próximo das pessoas, né? Ajudando ali de uma forma bem mais, ela era atuante mesmo, né? Dentro dessa linha. E aí, ela, ela, ela foi a última pessoa que apagou a luz da empresa, uma multinacional que saiu do país e ela foi a última pessoa que literalmente apagou a empresa, a luz da empresa. E, tanto quanto eu, no passado, não se preparou pra esse momento, né? Então, depois que ela, que apagou a luz da empresa, tá aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu sou a demitida da vez, eu me demiti. E aí, a gente começou a trabalhar e esse olhar dela, essa, esse momento que ela tinha dentro do espiritismo, desse prazer que ela tinha de ajudar as pessoas, eu disse assim, por que tu não transforma isto no teu caminho? Muitas pessoas precisam de apoio financeiro, de gestão financeira, do conhecimento que ela tinha técnico. Juntou as duas coisas. Juntou as duas coisas e hoje ela tem um consultório excelente, ela montou um consultório, ela fez uma formação numa área também de psicoterapia, ela fez a formação e ela tem, acho que, sei lá, talvez hoje dois anos mais ou menos de agenda lotada. Então, ela hoje está numa área também, tanto quanto eu, que mudei totalmente de segmento, ela também, e nos encontramos neste, então gostamos do que a gente faz. Você falou o tempo inteiro sobre ressignificar, sobre olhar para a própria história e ver tudo que a gente já fez, tudo que a gente já construiu. Agora eu quero falar de ti, Cris, quando tu olha para a tua história, tu fica feliz? o que tu sente quando tu vê tudo que tu já construiu, as mudanças, recomeços, enfim, tanta gente que tu tem ajudado. Eu brinco que, assim, a cada sete anos eu invento uma história nova. Esse negócio dos sete anos é verdade? É sério, comigo é sério. Comigo também é sério. Mas é assim, eu a cada sete anos, até porque eu trabalho muito com isso, quando a gente vai ressignificar a história, dependendo do momento de vida que a gente está, a gente tem uma resposta, existe toda uma teoria na realidade, que é a teoria dos setênios, que a cada sete anos a gente tem um movimento no mundo. E eu, pessoalmente, sempre no meu ano sete de idade, é a hora em que eu me movimento e começo a me incomodar com o meu movimento, e eu começo a construir uma nova história. Então, eu brinco que a única coisa que eu não mudei ainda foi o meu rosto. acho que eu não tenho coragem, até vontade tenho, mas não tenho coragem. Mas, eu acho isso importante, porque eu tenho como característica pessoal a transformação. Eu gosto disso. Tanto que os meus filhos pequenos me diziam que eu era uma borboleta, porque realmente eu me transformo. E transformo o jeito de pensar, o jeito de agir, projetos novos. Então, eu tenho uma história de muitas mudanças, de um pouco fora da curva, às vezes, de um caminho natural. Mas, porque eu sou uma eterna inquieta, eu sou inquieta. E eu estava colocando antes sobre as três palavras, então, inspiração, conexão, e orientação. Então, hoje, mentoria ou orientadora é o termo que eu acabo usando, porque, de fato, ele me traduz. E cada história que eu consigo transformar, que eu consigo fazer parte, cocriar com o outro, é parte desse meu movimento. Eu digo até que eu estou mais quietinha agora, não sei se é da idade, ou porque eu estou envolvida em diversas histórias. Então, gosto, eu adoro, eu me sinto orgulhosa da minha jornada. Isso é sensacional. Mas eu precisei aprender com ela, né? Eu tive o meu, assim, aquela coisa de dizer assim, gente, eu não, eu já tive momentos de dizer, eu não fiz nada, teve outro momento que é, nossa, eu já fiz tanta coisa e eu não ganhei dinheiro, né? Então, assim, os desafios, né? Mas eu investi muito, então, assim, para, não é isso, né? Então, é buscar essa tranquilidade, tá? Buscar esse, esse, é, essa inquietude com tranquilidade, né? Eu acho que, eu até vou usar uma frase aqui, que é assim, é ser calma, eu sou uma pessoa calma, tá? E ao mesmo tempo totalmente agitada, sabe? Não consigo ficar muito tempo no mesmo movimento, na mesma conversa, na mesma história, vivo aprendendo, sou uma eterna aprendiz. Cris, para a gente fechar, se tu tivesse que dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão angustiadas com a sua carreira, com a sua profissão, enfim, independente da idade, o que você diria para elas? Movam-se. Mova-se. É isso. Entra de cabeça, porque é só a partir dessas experiências e desses aprendizados que a gente encontra algo que realmente vai fazer sentido e que vai em frente. E busque ajuda. E como que lida com o medo? Busque ajuda. É assim, e neste momento não é nem busque ajuda da Cris, não é isso, né? Mas busque ajuda. Ajuda mesmo, porque às vezes a família ou amigos passavam na cabeça, isso é loucura. Eu escutei diversas vezes na minha história, isso é loucura, não vai fazer isso, certo? E não fiz e me arrependi. Me arrependi. Porque o máximo que podia ter acontecido era eu ter quebrado. Entendeu? O mesmo máximo que pode acontecer aí não dá certo. Se não deu certo, vai lá e recomeça. Então, existe muita oportunidade. Existe muita gente precisando de pessoas, de ajuda, de um conselho, de um amigo, de um escutar. Então, existe sim. Não existe experiência sem aprendizados. pode ser que a gente não tenha parado para olhar para isto. Então, todos nós temos algo para entregar. O jovem tem algo para entregar, os 50 a mais tem algo para entregar, os sábios, os 60 a mais tem algo para entregar. Então, vamos aproveitar isso. Vamos trazer isso para dentro das nossas histórias e também de compartilhar com os outros. então, eu gosto sim de compartilhar as minhas histórias, contar as minhas histórias, mas sempre dentro de um objetivo de que talvez isso gere uma conexão com a tua história. E se isso te inspirou para te mover, essa é a mensagem. Mova-se. Cris, obrigada, viu, pelo teu tempo, por ter participado aqui com a gente e por ter trazido esse tanto de conhecimento, de sabedoria e de conselhos para a gente, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer, gosto muito. Então, sempre, a gente está sempre à disposição, né? A gente vai conversar mais vezes. Obrigada. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, o episódio dessa semana que deu um conselho aí para as profissões e para as carreiras. Fica por aqui, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti